Música Clique Noite, hoje faz uma visita aqui a Atitude de Vida, academia que você acompanhou a festa de inauguração do novo endereço A nosso lado hoje o prefeito aqui de São Caetano, José Aurico Júnior, também o Austin, o proprietário da academia, também o professor principal da empresa E hoje a gente veio fazer a visita para falar um pouco mais desse trabalho realmente diferenciado que a academia oferece Nada melhor do que a gente procurar o aluno, todos eles têm o mesmo valor, né, Austin? Boa tarde, Austin, boa tarde, prefeito, mas o prefeito é o aluno principal da academia Boa tarde, Aurico, como que você está? Obrigado pelo carinho de atender a nossa solicitação Boa tarde, Edmir, boa tarde, Austin, boa tarde, amigos Não, eu sou aluno como qualquer outro aluno da academia Eu tenho satisfação muito grande em poder falar que sou cliente e aluno da Atitude de Vida e do Austin de forma especial Mas tenho certeza que o Austin me trata como todos os outros seus alunos, com muito carinho, dedicação e profissionalismo Eu tenho certeza que todas as academias do Brasil deveriam ter o prefeito ainda mais a qualidade aqui do Aurico e do prefeito de São Caetano Austin, boa tarde, obrigado pelo carinho de atender também a nossa solicitação É importante ter o prefeito como aluno, falar a verdade mesmo, porque avaliza a qualidade de vocês também É, eu tenho a satisfação de tê-lo como aluno, antes mesmo dele ser prefeito E a minha maior sensação, na verdade, é o quanto ele é fiel no treinamento dele Isso é um diferencial Isso é um diferencial dele como aluno, não como prefeito Acredito que ele deve ser assim profissionalmente também, porque é a fidelidade dele que traz bons resultados, né? Quanto tempo de aluno, com aluno da Atitude de Vida, Aurico? Nessa última passagem aqui, acho que já duram quatro anos, né, Austin? Aproximadamente quatro anos de treinos ininterruptos Sou aluno fidelizado Vem mesmo, Aurico? Vem? Vem, né? Como consegue? A gente sempre tem vontade de fazer academia De fazer algo que deixe a gente com uma qualidade de vida melhor, que a própria Atitude de Vida oferece muito bem isso E a gente faz aquele sangue e depois vai uma vez a cada dez dias, quinze dias, um mês, até depois um e mais Isso é o hábito da maioria esmagadora, da maioria da população Como que você consegue, ainda mais com a tua agenda atribuladíssima, consegue estar lá quase todos os dias? É, duas questões importantes, Edmundo Primeiro, que o que você colocou tudo aí é absolutamente verdadeiro Mas eu acho que eu descobri, consegui me sensibilizar pelas minhas endorfinas aí E a corrida tem sido uma sensação muito agradável Independentemente da questão da melhoria da qualidade de vida Que é óbvio que traz a melhora geral do organismo da gente Mas a sensação pessoal de correr é muito bom Mas quero deixar para o amigo telespectador Sobretudo para os meus patrões aí, os meus 150 mil moradores de São Caetano do Sul Que eu treino cedo, viu? Chego na academia seis horas da manhã Abro a academia aqui para o professor Washington E o Washington está aqui E quando eu não consigo vir de manhã, o meu horário é noturno E os fins de semana, naturalmente, que a gente gosta de correr na rua Claro, claro, claro E não precisa ser prefeito, ou melhor, não precisa ser médico para dizer que a academia faz bem à saúde Se a gente acompanhar todas as literaturas, todas elas dizem que tem que se praticar quase todos os dias Com certeza, eu gostaria até de praticar um pouco mais Mas aí o professor já me limita aí pelo desgaste ósseo muscular Então a gente limita em quatro atividades por semana Mas o jovem pode fazer um pouco mais E acho que conforme você vai se condicionando Aí o Washington pode falar melhor Mas a gente tem que estar estimulando essa questão Não adianta se matar na academia, Washington Basicamente é isso que o Aurico está dizendo Verdade O segredo é o equilíbrio O equilíbrio é a chave do sucesso Eu acredito que em qualquer área na vida E se ele fosse um aluno que treinasse de forma até moderada Ele poderia treinar todo dia Mas ele é meio forte no treino Então eu tenho que dar uma segurada Porque a vontade dele ultrapassa o que é sadio para ele Então eu tenho que estar dando uma segurada No começo era o contrário, eu estimulava, agora eu seguro Mas se uma pessoa que possa treinar três vezes por semana, quatro no máximo É bem saudável Obrigado Um processo para vocês No site o endereço completo da Atitude de Vida Com telefone e informações Quem gostou, vem conhecer a academia Que realmente ela é espetacular Eles fazem trabalho nos condomínios, nas empresas Qualquer lugar de São Paulo, interior, outros estados Em todo o Brasil É um pouquinho mais da nossa querida Atitude de Vida Aurico, parabéns A bridge between our lives A bond of understanding For the upper line Let's build a bridge from me to you Time for the chosen few But for everyone We can build it with love We can build it with peace We can build it with happiness Oh yeah We can find a disease Hunger and poverty But it's gonna take together now Hey We've got the power The knowledge to grow We need the power To rework the soul All of the people Working together All of the people No one is better Power All of the people We can build it with happiness We can build it with happiness We can build it with happiness